Selva Guerreiro, na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí pessoal, tudo bem? Tudo firmeza? Pessoal, galera, pra você que acompanha o canal desde o começo Desde o começo, tá? Tô andando, filmando Que acompanha o canal desde o começo Deve lembrar da playlist Projeto Academia Quando a gente começou a construir aqui Deixa eu tirar um pouquinho o óculos Por causa do reflexo A modificar o nosso salão O salão da 3H Sports Começar a dar cara Transformando ele num dojo Vou deixar aqui em cima Dá uma olhada lá na playlist Projeto Academia Desde o primeiro vídeo Até o de agora Porque não para, né? Não para, pra quem sabe Eu sou muito acelerado Não consigo ficar acomodado com nada O salão é um salão antigo Então sempre tem que estar mudando Atualizando Renovando E colocando nossas ideias em prática Isso gera Isso leva tempo Paciência Tem que esperar O money começar a entrar O fechamento de todos E você ter Uma responsabilidade E um objetivo em cima disso Então fica aí Eu vou filmar do jeito que está agora E vou te contar um pouco Sobre as nossas novas ideias E as nossas melhorias Beleza? Vamos devagarzinho Tudo no seu tempo Eu sempre falo em pequenos Mas firmes Passos Seguimos E tocamos Tocando o barco E sempre saindo na mão Não importa do jeito que está E saindo na mão E vamos treinando E participando de evento Levando a nossa marca Levantando a bandeira do Jiu Jitsu Divulgando o esporte Acompanhe o vídeo Selva! Fica aí Deixa seu like Compartilha com seu colega Hoje tem surpresa Dentro do dojo Galera Show de bola Pessoal Engraçado, né? Nossa lojinha Balcão Também estava dentro No início Já adicionamos uma televisão Com internet Para conseguir estudar Para passar Aí Para quem quiser Vim estudar sobre o Jiu Jitsu Dentro do espaço Está aí Está aberto É só querer Sei que a vida de todo mundo É corrida Então É complicado Temos planos Para isso Tem um objetivo A televisão Tem um objetivo A internet Nossa geladeira Por enquanto Está vazia Ali Só tem um energético Um 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 isotônico Né? Está aí Devagarzinho Suquinho Para a molecada Que vem É sempre importante Ter uma geladeira Também Né? Hoje Estamos sem freezer Né? Para colocar o gelo Para a galera Que se machuca Por causa do Do açaí Que está parado Mas Vai voltar ativa Tenha paciência Tenha paciência Beleza? O nosso espelho Mudamos de lugar Né? Para quem lembra Lá Era lá no fundo Do espelho Mas Adquirimos aí Mais Foi Um Dois Seis Doze Mais doze Metros quadrados De tatame Totalizando Se eu não me engano Setenta e quatro Ou setenta e seis Metros quadrados De tatame Por enquanto O plano é crescer Mas vamos devagar Vamos devagar Beleza? Estou dentro do tatame Nossos banheiros Estão em atividade Logo logo Vamos passar também Por uma reforma As paredes aqui Tem bastante umidade Então A gente Iguape Tem bastante umidade Na verdade Toda a região As casas E A Estrutura São muito antigas Então tem muita umidade Beleza? E hoje tem uma surpresa Hoje tem uma surpresa Vou virar aqui rapidinho Fica pegando A frente do nosso dojo Deixa eu acertar a câmera Show A frente do nosso dojo Vai receber A placa Da academia Está lá no cantinho Está lá no cantinho Está em cima das mesas Lá Não sei se dá para você ver Lá Lá no cantinho Em cima da nossa mesa Vou filmar a instalação da placa Vou tirar um pedaço do tatame E hoje Estamos recebendo A placa Do nosso dojo É Nesse ano Registramos a academia Na IBJJF Como 3H foi ter E esporte Na IBJJJJE Seguimos Representando a bandeira Da Guigutin Em ambas na verdade A nossa raiz É a Guigutin Se formos falar de bandeira Mas Existe toda uma evolução Tanto do professor Quanto De um futuro E da equipe E para que a gente Possa acompanhar Nossos alunos Tanto aqui E futuramente Quem sabe Internacional Fora do país Temos que estar Totalmente estruturado E essa É a ideia Selva total Então vamos devagar Vamos devagar Fica atento aí Não sei se eu vou colocar Nesse vídeo Ou no segundo Tá? No vídeo seguinte Ou anterior A instalação Da nossa Placa De vídeo Daí eu vou fazer Os agradecimentos A galera que contribuiu A galera que está fechando A galera que Tem orgulho De fazer parte Desse grupo Que sabe que é tudo Feito com muito carinho Que sabe que é tudo Feito Cara Com esforço E dedicação Né? Primeiro Para manter o lugar Segundo Para ter a manutenção Do lugar E para sair da mão E para treinar E para fazer O que a gente ama Se eu falar para você Que não é mentira Que é Que Não existe Uma parte financeira Almejando algo Que você venha Poder sobreviver Disso Eu vou estar falando Mentira Porque a ideia A ideia é ter uma estrutura Onde a gente Possa sobreviver Disso Sobreviver Do esporte Né? Hoje Ainda não dá E não só para uma pessoa Mas pelos professores Para os instrutores Que se formarem Dentro desse Vídeo Já acompanha No próximo Ou busca Um anterior Que vai estar A instalação Da nossa placa E show de bola Forte abraço Se inscreve no canal Deixe seu like Vou pedir para se inscrever Deixando seu like E deixar o seu like Compartilha com seu amigo Você se identificou Com a gente Com essa correria Com essa luta Demorou Tamo junto Tá só começando Selva Ó o Benedito aí Benedito Dá um salve aí Benedito Se não fosse o Benedito Não entrava Se não fosse o Benedito Não entrava Deixa eu pegar de Show Tchau Tchau